Inscreva-se no nosso canal, para não perder nossos vídeos, e ative as notificações clicando no sininho, e se possível clique em gostei. Obrigado! Kaysar Dador ficou em segundo lugar no BBB 18, mas sua popularidade continua em alta. O ex-BBB avisou a seus fãs que nesta quarta-feira, 9, é aniversário de seu pai e logo a frase parabéns, Jorge Dador virou um dos assuntos mais citados do Twitter no Brasil Pai, amor da minha vida. O amor que eu tenho é maior que P tamanho do universo. Palavra, Sik, te amo é pouco, porque sem você eu não iria estar aqui. Te amo, te amo e te amo, saudade demais do teu cheiro e teu abraço pai. Meu orgulho e minha honra ser teu filho, em breve vou beijar tuas mãos e chorar no seu ombro. Obrigado pai, vi-se tudo pra milímetro, declarou Kaysar em um vídeo. Pai amor da minha vida. O amor que eu tenho é maior do tamanho do universo. Saudade demais do teu cheiro e teu abraço pai. Em breve vou beijar tuas mãos e chorar no seu ombro. Obrigado pai, vi-se tudo pra mim. pique.twitter.com.br bjalfg.caissardador arroba caissardador 9 de maio de 2018 10 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 de maio de 2018